E com uma dedicação para os estudos, um jovem de cruzeiro do oeste trilhou caminhos que servem de inspiração para muita gente. Do interior do Paraná, ele conquistou o mundo com a vida acadêmica, fez doutorado na Alemanha e agora se tornou pesquisador de uma escola de medicina em Harvard, nos Estados Unidos. Quanto você se dedica para conquistar um sonho? Aqui temos como destaque a vida acadêmica de um menino que saiu de cruzeiro do oeste para conquistar e ganhar o mundo. E o menino do bairro São José, do município de Cruzeiro do Oeste, para agora pesquisador da Escola de Medicina dos Estados Unidos. A nossa reportagem é com o doutor Lennon Mendes Pereira. Lennon, muito obrigada por ter aceito o convite do nosso programa, seja bem-vindo. Então conta pra gente, você tinha essa pretensão de se dedicar aos estudos e colaborar com o mundo com as suas pesquisas? Conta um pouquinho a sua trajetória. Sempre tive, porque pra mim a educação foi um objeto de transformação na minha vida. Então eu venho de uma família muito simples, cresci num ambiente muito simples e eu sempre aproveitei o ambiente escolar para me impulsionar, sabe? Então aproveitei primeiro as escolas públicas para ter acesso à universidade. Então quando eu fui para a universidade eu já fui com uma bolsa do ProUni e depois aproveitei também bolsas do governo para estudar fora. Então fiz parte da minha faculdade em Nova York. Depois novamente ainda fiz um mestrado já na área de medicina nuclear e também com uma outra bolsa do governo federal. E foi principalmente durante o mestrado que eu acho que eu me descobri mais nesse ambiente hospitalar, digamos assim. Porque eu sou engenheiro, mas eu sempre quis realmente fazer algo que ajudasse as pessoas e que deixasse um impacto na vida das pessoas. E é exatamente isso. Por que você voltou as suas pesquisas principalmente para a área da saúde, para a área da medicina? Eu acho que para mim é uma questão de, no meu caso, é uma questão de dever social, talvez, é assim que eu entenda, sabe? Porque o ambiente acadêmico sempre me ofereceu muito, sabe? Então eu realmente, a minha vida mudou muito por causa da educação. E hoje em dia eu me sinto no dever de usar o conhecimento que eu tenho para ajudar outras pessoas, sabe? Então isso já veio, já começou durante a graduação. Então durante a graduação eu já fazia alguns projetos de pesquisa. E no mestrado se aprofundou ainda mais, então no mestrado eu comecei a trabalhar com sensores de radiação para radioterapia. Então eu já fazia medições no ambiente hospitalar com pacientes, o que foi bem legal. E quando eu fui para a Alemanha, isso ainda se expandiu muito mais, sabe? Porque na Alemanha eu realmente trabalhava dentro do hospital, desenvolvendo uma pesquisa na área de diagnóstico, para diagnóstico de pulmão. E também no ambiente hospitalar, com muito paciente, principalmente paciente pediátrico. E para mim, sabe? Para alguém que é engenheiro, simplesmente não trabalhar como engenheiro em uma fábrica, talvez produzindo algo, e ter a oportunidade de usar meu conhecimento para deixar um impacto na vida das pessoas, não é só algo muito grande, mas também um objetivo de vida, sabe? E como que você se sentiu vendo todas as suas pesquisas sendo executadas, principalmente in loco, nesses hospitais? É muito prazeroso, sabe? Porque é um reconhecimento do seu trabalho. Você vê realmente que todo aquele esforço, as noites sem dormir estudando, valeram a pena, sabe? E principalmente quando eu estava trabalhando no hospital pediátrico, era muito legal. Porque a técnica que eu desenvolvi, ela é uma técnica muito importante para pacientes pediátricos. Porque é uma técnica de imagem que não usa radiação. Então, a maioria das técnicas de imagem que existem hoje em dia, elas dependem de radiação. Então, por exemplo, o raio-x, a tomografia. E a que eu uso não depende de radiação. Então, as crianças, elas tinham acesso a uma outra técnica de imagem que beneficia o tratamento delas. Para os pais, o jovem garoto que agora vai ser pesquisador na Universidade de Harvard é motivo de muito orgulho e gratidão. Fátima, em relação ao seu filho, você já imaginava ou você via ele enquanto criança, toda essa dedicação aos estudos e imaginava toda essa trajetória na vida acadêmica para ele? Eu não imaginava que chegaria aonde chegou, mas eu sempre acreditei. Ele sempre teve uma infância, a infância dele normal, igual a qualquer criança. Teve seus problemas na escola, como qualquer criança. Mas assim, ele sempre teve um objetivo. Ele sempre gostou de estudar. E eu, como mãe, tudo que eu pude fazer, eu sempre fiz para poder apoiá-lo nas decisões dele. Porque ele sempre teve um foco. E eu acho que isso que é importante, né? Então, ele sempre teve esse foco a seguir. E eu sempre acreditei que ele ia chegar onde está. José Carlos, e no momento que ele foi para a Alemanha, tudo isso se transformou a nível internacional. Como que foi para você, em relação a essa trajetória toda e essa mudança toda, ele distante de vocês? Olha, a distância é a saudade. É uma coisa bem difícil, a gente pode ver hoje longe dele, devido à saudade. Mas o que a gente sempre ensinou para ele, para ele gole de pequeno, e já através dos conhecimentos que a gente tinha, das notas dele na escola, hoje a felicidade é enorme. E posso dizer a você que para mim hoje está sendo muito emocionante. Porque tudo que foi construído aqui, foi construído nesse lugar. Desde... Desculpa. Desde que ela era criancinha, que viemos a ele vir do sítio de 3 ou 4 anos, e depois a história dele se concretizou nesse lugar. E hoje essa entrevista aqui para a gente é emoção demais. E agradeço a TVOP, vocês por estarem aqui, e poder contar essa história para a sociedade, uma história real, verdadeira, e que vai fazer com que outras pessoas, outros alunos, outras crianças, outros professores, acreditem no ensino. E que a simplicidade e a humildade leva pessoas a serem muito grandes. Muito obrigada. O que significa agora o Dr. Lennon na família de vocês? É o que eu sempre falo para ele. É o Dr. Lennon, mas é o meu filho. Então, a alegria minha é chamá-lo de filho. E vai continuar sendo, eu acredito, que por onde ele andar vai ser esse sucesso, que sempre foi, sempre é, sempre com uma humildade muito grande, mas sempre tendo determinação. Então, tendo isso, eu acredito que a vida dele será sempre um sucesso. Quais são os seus sonhos e os seus objetivos para o Lennon a partir de agora? Eu acho que hoje em dia é muito difícil ter realmente uma ideia do que vai acontecer no futuro, sabe? Então, eu acho que o meu objetivo é realmente continuar fazendo o que eu tenho feito, porque é algo que é muito prazeroso, e é muito bom realmente você deixar um legado, sabe? Mas no momento, principalmente quando você tem oportunidades tão grandes assim, é muito difícil saber o que vem depois. Então, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, e ao mesmo tempo eu estou curioso para ver o que vai vir no futuro, sabe? Boa sorte na sua nova trajetória, nesse novo ciclo. Obrigado e obrigado pelo espaço. E o Entre Elas vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E nós temos esse encontro toda segunda e sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 5h30 da tarde. E se você tem alguma sugestão de reportagem, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Eu encerro por aqui. Um grande beijo e até o próximo programa. tchau, tchau, tchau. Programa Entre Elas Apoio Loja Baby Team Isaeli